Música Bom Giorno! A gente assistiu o vídeo de um italiano falando inglês E ele tava com um outro inglês E explicando como é a pronúncia das palavras em italiano Porque o inglês tem umas coisas assim Principalmente com o R e outras letras E esse cara disse que os italianos rolam o R Enrolam o R Fazem drrrr Que eu não consigo fazer Aí desde então, tá assim, entendeu? Fazendo igual o italiano falou Que daí o italiano deu uma entonação assim Nervosa pro R, pro amigo inglês Entender como é que era a pronúncia E desde então, temos esse... Pode... Você pode dizer bom Giorno, ou de novo? Sim, de novo Sim, temos esse bom dia É, muito especial Inglês, Liano Bom Giorno! Ok Mas nem o italiano até agora me deu um bom Giorno desse Eles dão um bom Giorno mais calminho assim Na verdade eles falam bastante tchau Também Aliás, cada vez que me falam tchau Eu tenho vontade de sair, entendeu? Porque tchau pra mim é tchau, gente Não é oi Acabamos de sair do camping E vamos para Florença Ou Firenze Encontrar Henri e Denise Denise e Henri Finalmente E Filipinho Muitos de vocês aqui já os conhecem E acredito que seguem o canal deles Henri e Denise Mas acredito que outras pessoas não conhecem Então vamos até lá hoje encontrá-los E vocês vão conhecê-los Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês irem lá no canal deles também Eu não os conheço pessoalmente A gente está tentando marcar esse encontro Já faz um tempo assim E a gente ia se encontrar em Barcelona Não deu certo Enfim Estamos nos encontrando aqui Em algum ponto E ia dar certo esse encontro, gente Porque eles são nômades assim como nós Mas a viagem deles é um pouco diferente Eles têm um carro E eles passam cada mês em uma cidade Daí vão mudando de país também Agora são 10 e pouquinho da manhã 10 e 15 E nós marcamos com eles meio dia e meia Daqui onde nós estamos Até o centro de Firenze Dá uma dirigida mais ou menos E ônibus aqui do camping Onde a gente estava Até o centro Demora bastante E os horários são bem escassos Aí o que nós resolvemos fazer? Em Firenze Ah, gente Às vezes eu vou falar Firenze Às vezes eu vou falar Florença É a mesma coisa, tá? Firenze em italiano Florença em português Tem dessas áreas Pra motorhome Que a gente pode estacionar E dormir e tal Não é o camping Não tem estrutura de um camping Mas dá pra gente ficar lá O que a gente decidiu fazer hoje É dirigir pra uma dessas áreas Visitar a cidade com eles Conhecê-los Acho que a gente vai almoçar junto E depois amanhã A gente volta aqui pra esse camping Ou não sei ainda Se a gente volta pra esse camping ou não Tá tudo meio incerto Mas a gente vai ficar aqui na região Mais alguns dias Essa região que fica o camping É muito bonita Aqui tudo em volta Deixa eu filmar aqui pra vocês Tudo por aqui Acho que por aqui também, né? Acredito Porque acho que vai até Firenze ali É a região Chianti E tem a produção de um vinho aqui Que é super famoso Chianti Esse vinho que chama Chianti Que eu nunca tomei antes Tá super gostoso no camping Porque não tem ninguém Eles não abriram oficialmente ainda Só abrem dia 1º de abril Tava bom ficar lá Só tinha gente e mais um motorhome Mas vamos ver o que vai acontecer Vocês vão ficar sabendo Porque vocês sempre ficam sabendo Vamos lá que tem uma dirigidinha Mais ou menos até o estacionamento Que a gente vai ficar E de lá a gente vai pegar o ônibus Pra ir pro centro Já nos falamos Já estamos no centro de Firenze E dia 6 A gente ficou de encontrá-los Meio dia e meia Então a gente vai lá pra piaça dele do Omo Que aqui também tem um do Omo E tá aqui já, ó O Marco vai tirar uma foto E eu me enfiar no meio da rua Pra filmar Mas já tá ali, ó Já dá pra ver Ali é o Duomo de Firenze E é bem conhecido Eu penso na cidade E eu penso numa foto do Duomo E aquela torre ali também Acho que é a torre cineira Da catedral Quando falo em Firenze Em Florença Eu já penso numa foto assim Vista de cima De todos os prédios E o Duomo aparecendo assim Bonitão no meio Tá aqui Estamos aqui agora Eu não estudei nada, né gente Mas ó Só assim Tendo uma ideia mais ou menos Esse prédio aqui Deve ser o Batisteiro Igual tinha lá em Pisa, sabe? Esse aqui, ó Aí é a catedral E a torre do sino A gente vai adquirindo experiência Mas às vezes eu posso estar errada Que igreja mais incrível Eu acho que ela começou a ser construída No século XIII Mas eu não estudei nada ainda De Florença, gente Eu vou estudar depois Não sei de nada Só tô passeando hoje Nós estamos um pouco adiantados Então a gente achou um lugar aqui no solzinho Que o vento não tá batendo tanto Porque, gente Não tá frio Mas o vento tá tão geladinho Tá agradável até Mas o vento Tá pegando Ó o cabelo Ó o cabelo Uma zona já Você tá cobrando? Foi aparecendo seus vídeos? Tá na câmera Você tá filmando Eu cobro caro Caro, mas depois você me paga Tá bom, tá bom Vou começar aqui, tá bom? Olá Olha quem tá aqui comigo Denise Henrique Philip Filipinho É você? Hoje vai ser um desses dias Que eu falo pouco Não Eu falo muito sempre Porque a gente vai ficar conversando aqui, gente Vou filmar pouco Falar pouco não Filmar pouco A gente parou numa pizzaria Sabe o nome? Pizza Napoli Pizza Napoli Eu já mostro a pizza pra vocês, tá bom? Pra mim, assim O negócio assim é pizza Já tá 50% boa Só de chamar a pizza Depois você tá 50% Depende do sabor Dos produtos Tudo isso Gente, eu vou mostrar a pizza aqui Porque agora eu vou comer A minha é de rúcula Tomatinho Queijo Essa aqui de pesto Com uma cara ótima Pizza 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 O Mark tá escolhendo uma joia pra mim A gente tá na Ponte Vecchio aqui Eu filmei ela ali de fora rapidinho pra vocês E tem várias lojinhas Mas eu achei que eram lojinhas, né? Não sabia São tipo joalherias Umas joias gigantésimas Deve ser carésimas também Eu tava achando que eram só umas lojinhas Ó, tem a Rolex Eu trouxe o Henry pra gente comprar um Rolex ali Vamos comprar um reloginho? Vamos ali de leves? Vamos tomar um sorvetinho agora Que a Denise trouxe a gente aqui Cara, tá muito boa Muito boa Falaram que esse é o melhor da Itália Mas tem um outro ali do outro lado que é mais gostoso que esse Ixi, vamos ter que comer outro depois? Vamos ter que comer outro Que tristeza Obrigado Isso aqui que é vida Tomar sorvete no meio fio O resto é só conversa Hum? 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 No meio fio pra tomar sorvete Tchau, vou comer A gente vai visitar agora o museu do Henry Samicheli Que aqui é uma igreja, no primeiro piso E no segundo piso tem um museu que era um celeiro antigamente Porque assim, eles falavam da comida aqui, existia guerra Então eles guardavam tudo aqui dentro E sobra na segunda-feira, das 10 da manhã até as 5 da tarde Então a gente vai entrar agora e visitar E é de graça, né? É de graça, é um dos poucos museus de graça de Florença Então, aqui é o celeiro, né? Era o celeiro Essas estátuas aqui, elas ficavam nos nichos aí embaixo, ao redor da igreja Elas são os originais Então eles retiraram e colocaram aqui pra preservar melhor, né? Cada uma dessas estátuas foi encomendada por uma guilda aqui Uma guilda dos comerciantes, dos ticelãs Então cada estátua foi uma encomenda específica de algum deles Tem do Dilatero, tem vários artistas famosos aqui Música 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 A Denise e o Henry me trouxeram para um beco, arrastamos para um beco, porque tá ventando muito gente, daí pega o vento aqui na câmera e fica, vocês não conseguem me escutar. Então, esse foi o nosso parceiro. Acabou gente, acabou. Agora em outro país. Gente, deixa eu falar, a Malhe é fofa, viu? Sou super fofa. Deixa um comentário mal criado aí, você vai ver o tanto que eu sou fofa. Ela é fofa. Eu já achava no vídeo, agora eu pessoalmente ela é mais fofa. Ela precisa conviver comigo um mês, vou levar ela para casa. Gente, eu só vim aqui me despedir, já falei com vocês do Henry e da Denise antes, que o canal é Henry e Denise. Eu vou deixar o link aqui como eu já tinha começado antes para vocês, comentado. Temos o Filipinho. O Filipinho, você tem dois cois. Quem te deu as cois? Quem te deu? E eu sei que tem um monte de gente aqui que já segue o canal dos dois. Então, um beijinho para vocês. Estamos juntando. Quem já segue? Quem já segue? Comenta aqui embaixo que já segue. Eu já seguia. O povo está esperando assim como? Tá, já estava me cobrando já. Quando eu falei que a gente está vindo para cá, a gente... Ai, mãe, a Denise também também trabalha. Estamos aqui. Ó, ó, Mark. Não abandonei Mark. Mark também está aqui. A gente... Eu dei família no lugar que a gente está. Amanhã de manhã eu filmo. E eu volto. Volto em breve. Tchau. Beijo, pessoal. Bom dia, gente. Eu fiquei de mostrar o lugar aqui que a gente dormiu. É um estacionamento de motorhome. Mas acho que a maioria também aqui só está estacionada, tipo, garagem, tipo, outros lugares que a gente já ficou. Ó. Eu adoro esses mais antiguinhos, assim. Aquele ali é um casal de alemães. Dá uma olhada. No motorhome. Toda vez que eu vejo esses caminhões, assim, gente, eu fico alucinada. Fico louca para ver como é por dentro. Nunca vi. E fico pensando também como é que é passar pelos lugares com um caminhãozão desse, né? Mas deve ser muito interessante. Acho que eles mandam construir. Aí tem vários outros aqui que estão estacionados. Acho que não tem ninguém. Com gente mesmo. Só nós. Nossa, está estacionada ali. A gente já vai embora. Nós já estávamos aqui. E esse daqui, o casal saiu agora de manhã. Tem lugar ali para esvaziar a água suja. Então a gente está esvaziando. O senhor que cuida daqui não está aqui. Acho que o nome dele é Franco. O senhor é bem simpático. Só fala italiano, não fala inglês. Aí a gente tem que colocar o código para sair aqui no portão. Aqui tem um lugar ali para colocar os números. Porque ele saiu e fechou tudo. A gente não decidiu ainda para onde a gente vai. Se a gente vai voltar para o camping que a gente estava. Se a gente vai para outro. Mas logo a gente vai decidir e eu conto para vocês. Olha quem está aqui. Oi, princesa. Não pula. A gente está indo agora. Daqui a pouco a gente vai. Né? Fala. Oi, gente. Bom dia. Ela já deitei no solzinho um pouco hoje. Minha mãe já me escovou. Fala. Porque começou a primavera. Comecei a soltar muito, muito pelo. Muito, muito pelo. Ela estava muito tranquila, assim. Não estava soltando pelo, nada. E foi assim por meses. Mas chegou a primavera, né, gente? E daí, automaticamente, foi assim. Um dia estava tudo bem. No outro dia, ela começou a soltar um pelo enlouquecedor. Tá bom, né? A gente escova a bicha. Tem que limpar mais o motorhome. Que você termina de limpar. Está cheio de pelo de novo. E a gente vai sobreviver. Você é o dono agora aqui do estacionamento? A senhora acabou de voltar aqui. Muito, muito simpático. A gente estava vendo isso, assim, com os italianos. Muita gente, pessoalmente, gente mais idade, não fala inglês. Nada. Só que eles sempre tentam ajudar. Falando italiano. Aí a gente tenta entender. E dá tudo certo no final, gente. Porque no final dá tudo certo. E eu sempre falo e sempre vou repetir. Um sorriso sempre ajuda, né? Normalmente a gente fala com as pessoas com um sorriso no rosto. Porque a gente é assim. Não é forçado, nada assim. E eu acho que isso já quebra barreiras, né? Assim, se a gente já chega com a cara fechada. Já chega nervoso. Já chega um pouco estúpido. Ou querendo ser bambambá. Às vezes você pode não se dar bem com alguma situação. Ou com alguma pessoa. Mas se você chega na humildade. Com um sorriso no rosto. Falando que você não sabe. Que você não fala a língua. Se mostrando um pouco perdido ali na situação. Normalmente fica tudo bem. E assim a gente vai resolvendo. De vez em quando a gente leva umas porradas mesmo. Chegando assim. De vez em quando, né? Não é todo mundo que é legal com a gente. Mas, na maioria das vezes, dá tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Respeitando as pessoas sempre. Que é bem importante. Amores, vamos lá. Já conto pra vocês o que vai acontecer. Que por enquanto eu não sei. Chegamos aqui no mesmo camping que a gente estava antes. Estou meio perdida. Quando foi ontem, né gente? Mas é que quando a gente fica pulando de lá pra cá. Eu fico bem perdidinha. Mas foi ontem de manhã que a gente sai daqui. Segunda-feira. Hoje é terça-tarde. Então, está bem vazio aqui. Quando a gente saiu daqui ontem tinha só uma van do nosso lado. Hoje também tem só uma van. Mas é outra pessoa. Era um casal. Agora acho que é só um moço. Esse camping é o seguinte. Ele não está muito central. Está bem afastado de Florença. Eu já comentei isso, né? Isso pra gente não é tão legal porque é bem longinho mesmo. A internet está pifada. O moço disse que o rapaz da internet vem hoje. Hoje temos 3G, 4G limitado que a gente paga. Mas internet no camping mesmo não temos. Só que... Ai? Ah, tem um brinquedo aqui. Dando lá que está ali na frente. Eu mostro pra vocês. Não tem ninguém no camping. E dá pra gente caminhar com ela solta. E tem um super espaço. Vou mostrar pra vocês. Hoje é dia 28, acho que é isso. Dia 1º de abril abre. Aí vai começar a chegar a gente, provavelmente, né? Porque no momento eles não estão abertos oficialmente. E aí tem ninguém. Então, onde você vai? Ó, por exemplo, aqui é um bloco de banheiro. Essas coisas que estão fechadas, entendeu? O lugar pra lavar a louça ali está cheio de árvore de limão. Quer ver? Uns vasos. Não. Aqui é um lugar de lavar a louça. E o preço também está super bom. Porque o preço com aquele cartão AXE que a gente tem é 19 euros. Só que como não está aberto oficialmente. As coisas não estão funcionando assim totalmente. Ele está cobrando 15 euros. Hoje a gente passou num camping mais central. Nem filmei nada pra vocês. Foi rapidão também. A gente ia parar pra perguntar quanto estava. E dar uma olhada. Não está aberto ainda. Também abre dia primeiro. Só que lá o preço acho que é 26. Vamos ficar aqui por enquanto. E logo a gente se organiza aqui. E eu conto pra vocês, né? O que vai acontecer. Vamos passear com a dona encrenca aqui um pouco? Onde você vai? Corre! Corre, Laca! O que você vai estar? Corre! Corre! Corre, Laca! Corre! Corre, Laca! Aqui tem um parquinho, olha, mas está todo coberto. Como já é primavera, gente, agora começa a ter essas margaridinhas na grama. Vocês lembram dessas margaridinhas? Quando a gente estava passando pela França no passado? É muito fofo. Um gramado de margaridinhas. O motorhome está lá embaixo. Aí tem todo esse espaço aqui para colocar mais motorhome, barraca. E a vista, gente, é muito linda. Aí estamos aqui no meio da natureza, aparentemente, e tem uma caixa ali com tomadas, olha. Porque daí o pessoal que acampa aqui, aqui não chega o motorhome, aqui é para quem vem acampar. Tem tomada, tem nitricidade. Aqui também tem essas casinhas que eles alugam, aí da vista para lá, olha. Ali embaixo são tipo uns apartamentos, assim, com uma sacadinha, com uma varandinha também, esse galpão. No verão deve bombar. Eu sempre falo desses lugares, né? Mas deve, né? Porque se tem todo esse espaço, todas essas casas, eles devem alugar. Estou de novo bem seco o tempo aqui, tá? Eu não sei o que é uma umidade, assim, decente e saudável. Quando a gente chegou aqui, eu senti que o tempo estava muito seco. Daí eu fui olhar no aplicativo que eu uso do tempo para ver a umidade do ar e estava muito baixa. Hoje está 20 e poucos por cento. Eu acho que isso é muito seco. Alguém que entende aí me responde se isso é muito seco. Porque a minha pele está sentindo muito. Mas é porque eu também sou toda cheia das alergias. Então, fica o nariz lascado, o olho lascado, a pele lascada. Tudo. Então, dica também. Se você vem para a Itália, não sei se é assim o ano todo, mas agora, na primavera, final de inverno, começo de primavera, e você tem um monte de alergia, assim como eu, prepare o seu estoque de remedinhos para o nariz, remedinho para o olho, tudo mais aí que você usa. Mas continua tudo lindo, né, gente? Não dá para deixar de ver um lugar porque está seco, porque está úmido, porque não sei o que. Vamos embora, ué. Acho que a única coisa que atrapalha bem é chuva, passear, essas coisas. Principalmente eu quero filmar para vocês, porque os pingos de chuva caem na lente da câmera e fica tudo zoado. Quando está ventando muito, é ruim também por causa do som, que fica bem cheado. Mas fora isso, se está muito sol, muito seco, muito úmido, muito frio, a gente dá um jeito, é. Como eu disse para vocês, estamos um pouco, assim, perdidos, sem saber o que vamos fazer esses dias. Então, vou deixar um tchauzinho agora e assim que eu tiver mais notícias ou que a gente for fazer alguma coisa, eu volto aqui. Um beijinho e tchau! Bom dia! Bom dia! Olá, gente! Não filmei todos esses dias. O que aconteceu esses dias? A gente ficou no camping, resolvendo nossas coisinhas e tal. E anteontem eu saí para tentar fazer o upload do vlog, que é o vlog da semana passada que está super atrasado, que a gente está com um problema sério de internet. O nosso 3G, 4G, ele não serve para subir vídeo, nada disso, nem para assistir vídeo. Funciona assim, para postar uma fotinha no Facebook, no Instagram, ver um site, alguma coisa assim. Mas alguns sites não funcionam, ah, essas coisas. E a internet do camping está pifada. Aí, né, gente, tem que relaxar às vezes, porque não rola. Aí, anteontem, a gente saiu, se enfiou num Burger King, que era o lugar, assim, que podia ter internet mais próximo para a gente e mais fácil de chegar também. Isso a gente dirigiu uns 20, 25 quilômetros para isso. Ficamos lá 3 horas e foi, tipo, 20 e poucos, 30% do vídeo. Aí eu falei, não vou ficar no Burger King 10 horas, não vai rolar. Aí, eu falei para o Mark ontem, ah, vamos dar uma passeada amanhã, né, para sair um pouco do camping também e ver alguma coisa bonita e relaxar um pouco, não pensar a internet. A gente sempre pensa a internet, não tem jeito. Eu fico mais louca que ele, porque a internet que a gente tem, do 3G, 4G que a gente paga, ainda dá para ele trabalhar, sabe? Mas não dá para eu subir vídeo, essas coisas. Então, eu fico meio nervosa. Acho que eu já comentei com vocês que a gente está na região Chianti, que é uma região vinícola aqui da Toscana. Vai mais ou menos de Firenze até Siena. Aliás, Siena está na nossa rota. Se der tudo certo, vamos passar por lá. Então, Firenze está mais para o norte e Siena está mais para o sul da Itália. Daí, eu falei para o Mark, vamos dirigir um pouco, meio que sem rumo, aqui em volta, para ver se a gente vê alguma coisa bonita, parei algum vilarejo, não sabemos. Saímos agora de manhã, que na verdade, não é tão de manhã assim, a gente saiu já era quase 11 horas. E vamos passear um pouco, gente. Aí, trouxe vocês comigo. Mas é isso aí, hoje o passeio é sem rumo mesmo. Se der para parar em algum lugar, para a gente ver coisa bonita, a gente para. se der para estacionar o Motorhome. Vamos embora. Nós paramos em um lugar que chama Impruneta, um vilarejo, uma cidadezinha, uma comuna, como eles chamam aqui. Tem um estacionamento no centrinho, mas estava lotado. então a gente estacionou um pouco fora, tem que andar um quilômetro até o centrinho. Mas a gente só vai andar ali, fazer umas fotos, eu filmo um pouquinho para vocês e já vamos pular no Motorhome de novo para dirigir mais um pouco. Esse caminho aqui, na região de Chianti, da Toscana, na verdade, tem várias paisagens assim, tudo verdinho, com montanhas, aí dá para ver umas casas lá longe. É bem bonito. Nós estamos aqui na pracinha da cidade. Aí está rolando um mercado ali. Aqui, pelo que eu li aqui rapidinho, tem umas 12 mil pessoas. Então é um lugarzinho bem pequeno mesmo. Bom, bem pequeno. A gente já passou um vilarejo de mil pessoas, duas mil pessoas, mas enfim, é uma cidadezinha pequena. Tem aquele prédio ali, eu não sei o que é, porque a gente está caindo de paraquedas aqui, né gente? A gente não sabe nem onde está direito. E eu vou tentar descobrir o que é ali, aquele prédio bonito ali. É a Basílica de Santa Maria Alimpruneta. Alimpruneta é o nome do lugar aqui. O mercado aqui não é nada demais não. Tem verdura, tem... É tipo uma feira, né? Tem roupa. Eu estou me enfiando aqui, eu quero ver as ruasinhas. As ruasinhas de pedra. Muito bonitinho. Está rolando o mercado aqui ainda. Comprar um franguinho assado. É o seguinte, eu não vou pegar um frango não, mas tem polentinha frita ali, ó. E eu vou comprar uma. Polenta. Felicidade da pessoa, eu tenho polenta frita, gente. Eu preciso sentar no lugar para comer minha polenta. Estava um cheiro bom ali, dê até vontade de comprar um frango assado, mas para a gente chegar no motorhome, comer frango assado... Vamos entrar à minha vontade com uma polentinha. Vou sentar aqui no parque, olha. Tem um parque aqui. Oi, tudo bom? Tudo bom. Tem essa vista aqui, ó. Aqui, ó. Custou 2,50 euros essa caixinha aqui. Ai, está fresquinha, gente. Polenta frita é muito bom, né? Primeira vez que o Mark comeu polenta frita na vida dele, ele foi a única também. Foi no rodízio de pizza. Lá em Maringá. Agora é a segunda vez que está comendo na Itália, hein? Está bem de polenta frita. Está bom? Uhum. Needs vinegar. Esse inglês, ó, querendo jogar vinagre na polenta. Não, não precisa de vinagre, não, maluco. Nem batatinha precisa de vinagre. Muito bom. Vou comer. Já volto e falo com vocês. Acho que a gente vai dar mais uma voltinha aqui e voltar para o carro. Ô, gente, polenta é amor. Uma região bem conhecida pela produção de vasos, assim, ó, de terracota, argila. Então tem muitos espalhados pela cidade, ó, na Porta dos Comércios, todo lugar. A gente parou no lugar aqui que é um cemitério e memorial americano. Na verdade, é Florence American Cemetery and Memorial. É um memorial para os soldados americanos que morreram na Segunda Guerra Mundial. A gente vai lhe dar uma olhada. O Mark gosta dessas coisas. Ele viu que tinha um cemitério desse e resolveu irmos parar. Então vamos lá dar uma olhadinha. A gente é super calmo aqui. Não dá para escutar nenhum barulhinho. Só os passarinhos cantando e tem uns carros passando lá na estrada. Mas é interessante de ver, né? Só tinha visto coisas assim em filme, documentário, essas coisas. Ali na entrada tinha um folheto que a gente pegou. Tem umas informações. São 4.398 túmulos. É túmulo, né, gente? Tem um monte de cruzinha aqui e mais um monte lá. Mas não é só cruz. Tem alguns que são estrelas de Davi. Aqui está dizendo que são 76 estrelas de Davi e provavelmente são soldados judeus, né? Por isso é estrela. Porque eles não usam a cruz. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem, olha. Então são as cruzes e ali tem uma estrela, olha, de Davi. E lá tem outra estrela também. E tem algumas espalhadas, mas no meio disso tudo são 70 e poucas, né? Aí quando a gente chega pertinho tem o nome. Sam Candle. Não sei se dá para vocês verem porque está no branco, no branco só tem um baixo relevo. Esse aqui é Thomas Hamilton. Tudo isso aí cheio de nominhos. Aqui é o memorial. Aí lá naquela parede tem os nomes de todos os soldados que morreram nas batalhas que aconteceram por aqui. Eu acho que são todos os soldados que estão enterrados aqui. Aqui tem todos os nomes, sobrenomes, falando esquadrão, que eles faziam parte. É assim que fala, esquadrão. Aí se o nome estiver em dourado assim, dá para ver que tem um dourado aqui, é porque ele tinha uma medalha de honra. Aí tem de onde eles eram, assim. Aí está Ohio, Utah, Texas, Califórnia, Oklahoma, tudo quanto é canto dos Estados Unidos. Agora eu vi ele melhor no papel. Esses nomes aqui são dos soldados que perderam, perderam o corpo, nunca mais acharam. Então, esses são os nomes, que são mil e poucos. Então, aqui tem mil e poucos nomes e lá para baixo estão os quatro mil e não sei quantos túmulos. E lá daí tem os nominhos deles. Aqui tem uma capela. E olha só esse mosaico, com umas pecinhas douradas. Muito bonito mesmo. Sempre que eu visito algum lugar assim, eu fico bem introspectiva. Mas vamos embora. E nós vamos ver mais coisas bonitas ainda hoje. Eu acho. Paramos aqui em outra cidade, estacionamos o motorhome lá embaixo. Estamos caminhando um pouquinho. aqui se chama Sancas Castiano. Castiano. Acho que é isso. De Valpesa. Olha quem está aqui. Ah, e antes de sair do carro, a gente comeu um sanduíche. Fez um cafezinho ali também, que bateu uma fome, né? Só naquela polentinha frita não ia dar para ficar. Já vai ser uma passadinha mesmo. E já vamos voltar para o carro. Aqui tem mais ou menos 17 mil habitantes. Essas cidadezinhas devem ter muita história, né? Mas é que eu não sei de nada. A gente só está dirigindo e parando conforme dá vontade. Você passeou na cidade? Você gostou? Ah, não. Me leva no parque, ó. Coisa chata. Eu gosto de parque. Agora é primavera, então as árvores estão começando a ficar todas floridas. Claro, as árvores que tem flor desse jeito, né? Eu não sei qual é essa daqui, mas olha que coisa mais bonita. toda branquinha. Agora a gente vai para uma cidadezinha que se chama Greve in Chianti e que fica a 13 quilômetros daqui. O GPS está dizendo que demora meia hora. Essa região é grande, assim. A gente está dirigindo bem... assim, pouquinho hoje, na verdade. Mais ao redor de onde a gente está para não ir muito longe mesmo, para não ter que ficar dirigindo um monte. é basicamente, assim, muito verde, umas paisagens muito bonitas de campos verdes, com árvores, essas casas. Algumas acho que são vinícolas. Normalmente o tempo ensolarado. Hoje não está aquele solzão, assim, mas está sol. Estradinhas pequenininhas, charmosas, cheias de curvas, estreitinhas. Tem lugar que passa dois carros, assim, na marra. E essas cidadezinhas muito bonitinhas, que parecem que saíram até de um conto de fadas, assim, né? De tão fofas. Esse é o carro certo para se locomover aqui, ó. Esse carrinho aí, ó. Esse tuk-tuk do tiozinho. Esse é o carro certo. As coisas que a gente faz nessa vida, a gente passou por ali e eu consegui ver que tinha uma vista bonita, assim, um vinhedo, uma casa, uma igreja, sei lá o que lá na frente. Paramos no motorhome mais pra frente, que foi onde deu pra parar, e estamos voltando pela beira da estrada, pra ver se a gente consegue ver a vista. Ah, gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem na câmera, tanto que é bonito, a luz tá tão linda agora do sol desse horário. Então aqui são tudo vinhedos, é vinhedo que fala, gente, plantação de uva, é, né? E lá deve ser a fazenda, que eles chamam de Hacienda, hoje a gente passou por vários desses lugares, assim, Hacienda Agrícola, e tinha uma plaquinha dizendo o nome, falando, ah, é aqui, né, pra entrar. Alguns desses lugares eu acho que dá pra visitar, só que eles abrem durante a semana, se eu não me engano, em horário mais comercial, porque eu vi um, não lembro o nome agora, que eu vi uma foto e falei, ah, a gente podia ir nesse lugar, e eles fecham sábado e domingo. Tem normalmente esses lugares que tem loja, dá pra comprar vinho, alguns dá pra visitar, toda a produção, como é que eles fazem o vinho e tudo isso. Uma paz, a gente só escuta os passarinhos. E vai passar um carro aqui agora, aí escuta o carro passando também. Mas só isso também. E aí Gente, a gente tava vindo pra greve em Chianti, que é onde a gente tá agora, mas a gente não tá no centro, a gente tá meio afastado no lugar, pra motorhome, numa dessas áreas. Tem uma galera aqui já, ó, pra dormir. A gente chegou numa estrada que seria assim, rapidinho, pra chegar aqui, poucos quilômetros, e não passava o carro. Era até 2,30m de largura, o motorhome tem 2,46m. A gente teve que dar uma volta, uma volta, e a gente, ao invés de voltar embora, veio dirigindo. Só que eu acho que a gente não vai ver a cidade. Porque já tá meio escurecendo, a gente tem que voltar daqui no camping, dá 30km, mas tá dizendo que demora uns 50 minutos, porque são por essas estradinhas que a gente passou hoje. Não tem uma estrada dessas grandes, com pedágio daqui pra lá, não tem jeito, tem que ser pra essas estradinhas mesmo. Aí eu tava aqui pensando, eu não tenho mais o que filmar não, eu vou me despedir de vocês daqui. Desculpa não ter mostrado a última cidade que a gente queria parar hoje. E a gente tem que deixar o motorhome aqui e caminhar. Aí daqui lá, caminhando, dá um quilômetro, um quilômetro e pouquinho. Já tá meio cansado, já vimos coisinhas bonitas hoje. Acho que já deu, né? Semana já deu. Amores, eu vou deixar vocês por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog dessa semana. Tô aqui ainda na rua, né? Consequentemente, não postei o vlog da semana passada ainda. Vou tentar postar os dois seguidos. Então é provável que tenha um vlog e um dia ou dois dias depois já sai esse vlog aqui. Ficou super longo o vlog da semana passada. Eu sei que tem gente que gosta de vlog longo, mas eles me cansam, porque se o vlog tá longo, é porque eu filmei muito. E eu tive que ficar mais horas editando. E eu edito, edito, vou cortando, vou cortando, mas eu não quero deixar de mostrar as coisas pra vocês. Esse aqui eu vou tentar deixar um pouco mais curto do que o da semana passada, né? Porque vai vir dois seguidos aí. Daí fica um longo e um pouco menor. Não muito menor, né, gente? Porque meus vlogs são semanais. Quando eles ficam muito, muito curtinhos, eles ficam com 20 minutos. Que eu adoraria que todos ficassem com 20 minutos, mas não dá. Quando tem semana cheia de coisas, eles ficam longos mesmo. Quando eles estão muito curtos, na verdade, eles ficam com 30, né? 32, 35. Mas enfim. Enquanto eu postar uma vez na semana, e é o que eu pretendo fazer agora, é o que dá pra mim no momento, eles vão ficar longos. A galera que gosta dos vlogs longos, tá aí pra vocês. A galera que quer assistir a gente, mas não gosta dos vlogs longos, a minha dica é, assiste, pausa, guarda nos seus favoritos. Depois você assiste mais 10 minutos, entendeu? E vai assistindo um pouquinho cada dia da semana, até chegar o outro vlog. Não é uma boa ideia? Eu acho. Amores, semana que vem a gente fica aqui na região ainda. Tudo que a gente viu hoje é província de Firenze. E vamos ficar ali naquele camping mais uns dias, acho que mais a semana que vem. Quero visitar a cidade semana que vem. Não consegui planejar ainda a nossa visita à cidade, porque eu tô sem uma internet decente. Mas acho que vai dar certo agora também. Agora entre amanhã, que é domingo, segunda. Vou ver se eu consigo planejar alguma coisa. Eu espero vocês aqui semana que vem, ok? Então a gente se vê na próxima semana, a gente se vê no próximo vlog e a gente se vê na estrada. Um beijo.